Música 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 Que ele humilha qualquer um Protetiva, não detiva, detiva qualquer um Faz o seguinte, o GF desce e convoca ela Balança a xereca no parafal do favela 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 A tropa do alfa ela fica assanhada Com mó cara de safada, tá louca pra tomar vaga Toma vaga, toma vaga, toma, toma, toma vaga Com mó cara de safada, tá louca pra tomar vaga Com mó cara de safada, tá louca pra tomar vaga Foda-se que é longe, mando 99 pra você Foda-se que é longe, mando 99 pra você Tô terendo te comer Então vem pra cá fuder que eu tô doido pra te comer E não vem pra cá fuder que eu tô doido pra te comer E não vem pra cá fuder que eu tô doido pra te comer E não vem pra cá fuder DGF desce da caixa com o outro porra Faz o seguinte, o GF desce, convoca ela Balança a xereca no parafal do favela Balança a xereca no parafal do favela